A CIDADE NO BRASIL Eu hoje estou mais protegido do que eu estava antes da ameaça É estranho dizer isso, mas por quê? Porque quando essa ameaça foi descoberta E a ameaça desrespeita é uma atividade que eu ia fazer no sábado passado O aviso chegou na quarta-feira Eu teria uma atividade no sábado em Campo Grande Que é uma área dominada pela milícia E havia um plano para me matar nesse sábado Segundo a informação ali que é a oriunda de um disco de denúncia Isso pode ser uma série de coisas Poderia não ser verdadeira Poderia ser uma contra-informação Que é um grupo acusando o outro para prejudicar Enfim, mas fato é que diante disso você tem que Eu tenho que entender que aquilo iria acontecer Então eu não fui, eu desmarquei e eu tomei as minhas providências A visibilidade do caso, e foi muito grande A repercussão do caso, e claro que me protege Então a chance de eles fazerem alguma coisa comigo hoje É menor do que tinha antes Só que é porque de alguma maneira eles sabem Olha, se fizer alguma coisa com esse cara Com a repercussão que teve Vai ter problema E algum cálculo eles fazem Só que não dá para você ficar tranquilo por isso Imaginar que no século XXI No Rio de Janeiro Por você exercer o seu poder público Fazendo aquilo que é obrigação E que é óbvio que tem que ser feito Você corre risco de morte Então é muito grave Esse é um limite muito concreto da democracia Não dá para a gente achar que a gente vive na democracia Porque a gente tem o direito ao voto Mas a gente não tem direito à vida A gente não tem direito ao exercício fundamental De jornalismo De função pública no parlamento Ou de um promotor Então isso é muito grave Então a gente precisa entender Que o debate da segurança pública Ele é um debate estrutural Dessas liberdades decisivas E ela não pode flexibilizar direitos Como a gente está fazendo hoje O que é? Então eu fui irresponsável Porque eu fiz uma CPI das milícias Não, eu fiz o que tinha que ser feito Aliás, se outros fizessem A ameaça não vinha sobre mim É a omissão dos outros também Que gera o maior risco de alguns Também é importante que se diga isso Então assim Eu não tenho nenhum arrependimento do que eu fiz Nenhum Faria de novo Agora a gente precisa fazer um debate E quantas pessoas Me negostariam de estar aqui na tua frente Falando sobre milícias E não podem Que são as milhares Centenas de milhares de pessoas Que vivem nas áreas dominadas por essas caras Né? Que são violentadas todos os dias Que pagam gás mais caro a eles Que pagam van, transporte Mascaram eles Que são extorquidos Que não tem direito de liberdade Que são assassinados O índice de homicídio Nas áreas de milícia é altíssimo Né? Quantas pessoas gostariam de estar aqui Falando sobre isso E não podem Estão silenciadas E qual é a política de segurança Do Rio de Janeiro para a milícia? Não tem Né? Tá certo Enfim Minhas perguntas ficaram pela metade Viu, Marcelo? Mas eu quero desejar a você Boa sorte em Brasília Bom trabalho E continue lá Insistindo nas pautas Difíceis Difíceis, mas necessárias, né? Exatamente A gente está aqui para isso Obrigado Até a semana que vem Até a semana que vem